E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Davi Luiz Comemorativo. É, mais um FIFA e mais um Davi Luiz Comemorativo no ar pra vocês, meus amigos. E se você gosta de desafio de montagem de elenco de tutoriais de FIFA e de outros games também, já se inscreva aí no canal. Vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros. Já deixa aquele like aí, será que esse vídeo vai passar de 400 likes? Mais uma meta de likes pra vocês detonarem galera, aduque aí nesse like e não se esqueça de colocar a nossa playlist de DMAs nos seus favoritos. Ela tá ali em cima, é só você clicar. E se você precisa de coins pra fazer DMAs como esse ou pra comprar jogadores no mercado, aprenda a fazer trade com o Guia do Milhão. Clicando aqui no primeiro link da descrição você vai adquirir o melhor ebook de trade do Brasil. Ele vai te ensinar a fazer trade do início ao fim, do básico ao avançado e você vai conseguir milhões de coins. Faça parte dessa galera, você também. Gente, vamos falar dessa carta do Davi Luiz que é uma carta espetacular. Espetacular pode ser a solução pra aquele problema que a gente sempre fala de ausência de bons zagueiros na Premier League. Nós temos um excepcional zagueiro que é o Van Dijk e mais ninguém pra fazer dupla com ele. Então por isso muita gente como eu mesmo acabou optando por fazer times híbridos, botando zagueiros de outras ligas. E talvez com o Davi Luiz a gente possa resolver esse problema, porque a carta é muito boa gente. Olha isso, pace 83 pra um zagueiro é excepcional. Se você colocar sombra nele, ele vai praticamente pra velocidade máxima do jogo. Ele vai 93 de aceleração e 95 de velocidade final. Uma carta muito boa na velocidade. Ele tem bom chute inclusive, não que isso faça muita diferença, normalmente você vai querer que ele fique atrás. Ele tem força do chute 94, chute longo 85, cobrança de pênalti 87. Naquela disputa de pênalti ele vai ser um dos seus cobradores com boa qualidade. Passe dele é excelente. Passe curto 86, passe longo 91, visão 79, curva 78. Também não é muito importante pra um zagueiro, mas ajuda a sair jogando. Claro, porque não é bom ter um zagueiro bom passador. Dribble dele é muito bom. Controle de bola, reações e frieza principalmente. Agilidade e equilíbrio obviamente nem tanto. Zagueiro muito alto em 89. Não é uma qualidade comum, agilidade e equilíbrio pra jogadores muito altos. Defesa dele, como não poderia deixar de ser, é muito boa. Dividida 91, carrinho 88. Defesa 86, pressão na cabeçada 88 também. Interceptações 92. Excepcional, cara. Excepcional. Físico, pula 87. Estamina 72. Você vai falar, é baixa. Sim, é baixa, mas basta pro zagueiro. O zagueiro quase não corre no jogo. O zagueiro não fica indo e voltando. O zagueiro com 72, basta. Segura até o final do jogo sem problema nenhum. 88 de força, ótimo. 96 de agressividade, excepcional. 1,89m. 3 estrelas de skill moves, 3 estrelas de pé fraco. Cara, a carta é muito boa. Agora tem que ver por quanto tá saindo pra ver se vai valer a pena pra todo mundo fazer. Só pra alguns ou pra ninguém, né? Lembrando que vamos fazer 4 packs. 4 desafios, então vamos jogar 4 packs. E os packs são inegociáveis. E aí deu uma sacaneada na gente. Eu nem tinha reparado nisso nos desafios de ontem. O pessoal do canal é que me chamou atenção. Agradeço muito. E realmente os packs de hoje também são inegociáveis. Você ganha um Prime Mixed Players Pack com 12 jogadores, sendo 6 raros e 6 comuns. 4 prata, 4 bronze e 4 ouro. Mas é tudo inegociável. Quer dizer, pode sair alguma coisa boa, mas se não servir você só vai poder jogar em DME. O segundo pack é um Premium Gold Players Pack com 12 jogadores ouro, sendo 3 raros. A mesma coisa, inegociável. O terceiro é um Rare Electrum Players Pack com 12 jogadores raros, sendo 6 prata e 6 ouro. Um pack bacana, costuma sair coisa bacaninha nesse pack, mas é inegociável. Se não servir para o seu time, ou é DME ou é lixo. E o último, um Prime Gold Players Pack, também um pack bacaninha, com 12 jogadores ouro, sendo 6 raros. Mas como é inegociável, a gente sabe que ou vai ser usado em DME ou você vai ter que dar muita sorte para tirar um jogador para o seu time. Beleza? Bom, dito isso, ou seja, aqui não vai abater em nada mais, como eu costumo falar. Ah, abate em tanto, diminui o seu custo. Aqui não vai diminuir em nada. O que você pode diminuir no custo é o seguinte. Se você tirar, num desses packs, um jogador de overall alto que você possa usar num dos outros DMEs, você vai abaixar o custo do DME, mas não vendendo o jogador como a gente fazia antes. Beleza? Vamos lá para os 4 desafios. O primeiro é seleção, você precisa ter um jogador brasileiro, 85 de overall, 75 de entrosamento. O time mais barato do mercado está aí para você. Está variando entre 79 e 80 mil coins. O segundo desafio é LPSG. Você precisa ter um jogador do PSG, um jogador informe, cartinha preta, 85 de overall, 70 de entrosamento. O time mais barato do mercado está aí para você. Está variando em torno de 90 mil coins nos consoles, 100 mil coins no PC. Terceiro, o Premier League. Um jogador informe, um jogador da Premier League, 86 de overall, 65 de entrosamento. O time mais barato do mercado está aí para você. Por 129 mil coins nesse instante. No PC sobe a 145 mil. O time é de 87 de overall com 60 de entrosamento. O time mais em conta do mercado está variando entre 155 e 160 mil coins nos consoles, 185 mil no PC. Então, KPZ, por quanto está saindo o Davi Luiz? Davi Luiz está saindo em torno de 450 a 470 mil coins nos consoles, 520, 530 mil no PC. Vale a pena? Gente, é o seguinte. É caro pra caramba. A carta é ótima, mas é muito cara. É muito cara e você não tem nem a chance de tirar um jogador negociável nos packs para dar uma abaixada nesse preço. Por outro lado, vamos dar uma comparada com o Van Dijk. Van Dijk 90, Van Dijk básico, que todo mundo sabe que é uma carta ótima e que custa um pouquinho mais barato do que esse preço. O Van Dijk está custando em torno de 400 mil coins nesse momento. O Van Dijk serviria, inclusive, de duplinha para o Davi Luiz. Então, assim, o Van Dijk tem 4 centímetros a mais. Uma estrela de skill move a menos, que não importa praticamente. É bem mais lento, 6 pontos de pace a menos. Não dá nem para comparar o chute, que também não importa tanto, mas o Davi Luiz tem 16 de chute a mais. Não dá nem para comparar o passe, que também não é tão relevante. É um pouco mais relevante que o chute, sem dúvida. Mas o Davi Luiz tem 83 no passe. O Davi Luiz tem 82 de drible, o Van Dijk tem 72. O Davi Luiz tem 90 de defesa, o Van Dijk também. E o Davi Luiz tem 86 de físico, o Van Dijk também. Então, aqui temos algumas opções. Primeiro, você pode usar o Davi Luiz de volante. Como? Você pode formar um time com 5 zagueiros, 5 na zaga, sendo 3 zagueiros, 5 na defesa. E, durante o jogo, você leva o Davi Luiz para frente para jogar de volante. É uma opção interessante, porque ele tem bom pace, bom chute, bom passe, bom drible, ótima defesa, ótimo físico. Não é uma opção tão interessante, porque ele não tem uma estamina muito alta. A estamina dele para zagueiro serve para volante nem tanto. Por outro lado, se você pensar qual é o outro zagueiro que pode jogar ao lado do Van Dijk numa zaga da Premier League, não tem zagueiro. Zagueiro com velocidade e com qualidade. Da qualidade próxima ao Van Dijk, não tem. Quanto mais, melhor do que esse Van Dijk, o 90. Então, se você tem o Van Dijk e você precisa de um companheiro de zaga para ele, você tem coins suficientes para fazer esse Davi Luiz, talvez seja uma carta interessante. No momento, a melhor dupla de zaga possível na Premier League é Van Dijk e Davi Luiz. Muito superior do que a Van Dijk e Sócrates, Van Dijk e qualquer outro jogador que você queira colocar. Então, apesar do custo ser muito alto, para quem quer ter a melhor dupla de zaga da Premier League, tem que fazer o Davi Luiz. Para a maioria das pessoas eu falo, é muito caro, não faça, não vai valer a pena para você. Você vai gastar muitas coins em apenas um zagueiro. Beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. deixem aquele like e se inscrevam no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.br capeseta. Conheçam nosso Instagram, arroba capeseta games, nosso Twitter, arroba capeseta, nosso Twitch, nosso Mixer, barra capeseta. É isso aí, meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!